Música Vamos lá, vamos fazer a questão 3. Eu falo o seguinte, ó. Considere A igual a números naturais e B pertencente a coisas dos inteiros. Escreva as relações abaixo. Escreva a lei que associa cada elemento de A a seu antecessor em B. Então, olha só o que acontece. Quando a gente vai escrever a função, a gente ou escreve Y em função de X e mais tarde a gente vai começar a utilizar melhor F de X, porque se você olhar aqui na própria apostila já tem um F de X. Então, vamos escrever em função de F de X, G de X, H de X, tá? Então, olha só. Então, eu tenho uma função F aqui na letra A. Uma função F que é uma função de A e B, né? O B depende de A, né? E tal que a função F de X, ela vai ser igual a X menos 1, tá? Então, o A representa... Sandro, o que significa isso aqui para mim? Significa que o meu A é o X e minha F de X são os valores do conjunto B, tá? É uma função de A em B, tá? É uma função... Em outras palavras, você pode escrever o seguinte também. O que eu prefiro é assim. O conjunto A não pertence aos naturais e o conjunto B não pertence aos inteiros. Então, essa função é uma função dos naturais nos inteiros, né? Por exemplo, o X sempre será um valor natural e isso vai acarretar I. O meu F de X é um número inteiro, porque é inteiro, beleza? É isso que quer dizer essa relação aqui, ó. Naturais nos inteiros. É isso que ele falou no enunciado, tá? Então, ó, escreva uma lei que associa cada elemento de B a seu quadrado em A. Hum... Então, olha só. De novo, eu tenho uma função dos naturais nos inteiros. A gente não falou isso, que era uma função dos naturais. É de uma relação entre A e B, B pertence aos naturais, A pertence aos naturais e B pertence aos inteiros. Então, o quê? Minha função F de X, ela vai ser igual a X ao quadrado. Tá? X ao quadrado. Beleza? Então, de novo, letra C. Escreva uma lei que associa cada elemento de B a seu oposto em A. Hum... De novo, eu tenho uma função dos números... Do conjunto dos números naturais, dos conjuntos dos inteiros, onde minha F de X... Eu podia chamar de Y também, tá? Mas é melhor a gente começar com essa notação. F de X... Alguém de X, né? Isso aqui indica que alguém está em função de X. Aqui, menos X, né? Se o X for 1, o Y vai ser menos 1. Se o X for 2, o Y vai ser menos 2. Por isso que ele colocou aqui, ó... Que o B, né? O B pertence aos inteiros. Porque isso aqui pode dar um valor negativo. Ele pertence aos conjuntos inteiros. Nós vimos no sétimo, no oitavo ano. Tá? Vamos lá. Vamos fazer questão 4 agora. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.